A gente tá disposto a abrir o carro aqui, e a gente quer saber a explicação aqui, por que que o senhor destruiu a lei de responsabilidade fiscal. Cadê? Tem alguém aí que se habilita a fazer isso? Não tem. Todos eles votam nessa legislação, na calada da noite. Quem deles escreveu algum artigo tem argumentado pra defender essa palhaçada. É um absurdo que algo como isso passe no Congresso, sem discussão, não tem um artigo, não tem debate na televisão, não tem nada. É pra quê? É pra esconder esses ratos como o senhor Sandy Júnior, porque se tiver que ir pra televisão explicar, não vai acontecer nada, ele não vai conseguir explicar nada, porque não há o que ser explicado. Você aí parado também já foi roubado. Você aí parado também já foi roubado. Você aí parado também já foi roubado. Você aí parado também já foi roubado.